Em 1 Coríntios 9, nos versos 24 e 25, Paulo compara a vida com uma maratona. Porque uma comparação com exercício, eu sei que talvez eu esteja falando com alguém que goste muito de correr, gosta de praticar exercício físico, gosta de viver exercitando e trabalhando bem seu corpo, mas a ideia de Paulo é porque do mesmo modo que alguém para correr uma maratona tem que se preparar muito, assim deve ser a jornada da vida de cada filho de Deus em cada etapa de sua vida, que não dá para fazer nada sem planejamento e que não há nada que caia do céu sem esforço. A maratona exige treinamento, exige mudança no jeito de se alimentar, na rotina da vida, no quanto se dorme, pois bem, pois do mesmo modo a ideia de viver uma vida espiritualmente saudável ou cada dia melhor exige de cada um de nós também esforço. Entender isso é hoje entrar na presença de Deus e dizer Senhor, me ajuda a me esforçar pelo bem, pelo certo, até te espreme.